Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Mix do Gordão! E hoje, senhoras e senhores, hoje nós vamos trazer aquele dito antigo, descontraído, daquela maneira única! Então, roda a vinheta aí! Assiste a gente preparando essa delícia dos teus! É isso aí, galera e galera! Vamos fazer o Roche! Isso! Um abraço aí para a Hit Ruka, muito obrigado por ter me dado o Roche! O Aluminio é alto, não podia faltar! Predeito! Um abraço aí para a Ara Calamera e o Thiago Rosa! É, padrão! Hoje é um Mix bom! Esse eu fiz! Trouxe direto de Jordânia! Laranja com cenoura com candiedrups! Esse é bom! Vamos lá, senhoras e senhores! Esta maravilha dos teus é isso! Pegou a laranjinha! Tirou da caixinha! Balança! Ah, masturbação! Toi, sem ser! Pegou na cara! Pegou a laranjeta com cenureta! Por que que eu tô fazendo esse Mix? Porque eu tô de dieta! É a paixão de falar isso! É que mazaia tem que ter bastante no hot da mazaia! Ah, é que a cenoura tem que dar a liga no bolo! Cenoura é bom para a vista! Sabia? Não, porque... Minha mãe sempre fala, já viu o coelho cego? Agora um pouquinho de Candiedrups! É, padrão baixa, senso padrão baixa, baixa, baixa! Pegou um buguinho e faz o Roche! Agora vamos com o alumínio Predator! Qualidade e resistência é óbvio! Predator! Voltamos fumando, senhoras e senhores! Roche pronto! Roche espetado! Carvão acendendo! E vamos ver como ficou esta belezinha! Senhoras e senhores, fizemos hoje nada mais nada menos que... Candy Drops da mazaia com laranja e cenoura! Laranja e cenoura! Cara, laranja e cenoura com Candy Drops ficou um mix! Vamos sentir aqui, ó! Ficou um mix! Que delícia! Senhoras e senhores! Ah, mix cinco tetinhas aí trazendo para o nosso contemporâneo! Ficou muito bom, cara! Candy Drops é nada mais nada menos que... Raspberry, limão e menta e laranja com cenoura é laranja com cenoura! Muito top! Uma combinação muito legal, tanto para o calor quanto para o frio! Ficou um mix muito gostoso! Segue a gente nas redes sociais! Encerramos mais um mix do Gordão daquela maneira maravilhosa! Beijo do Gordão!